Uma camisa esconde o peito arranhado E um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da voz O telefone toma Tô chegando E no trajeto vou apagando As mensagens e arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Ei amor, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de lindo Não faz sentido Mente sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem Mente sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem E no trajeto vou apagando As mensagens e arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Mente sorriso E amor, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Chega aqui o repertório mais gostoso do Brasil Oxê! Tô indo na tua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Vou te pegar com força, coloca na tua boca Gostar de leite e moça, toda vontade é pouca Faço com jeitinho, amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love e z O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love e z